Está sendo votado hoje, aqui na Câmara dos Deputados, um projeto muito importante. O projeto da desoneração da folha de pagamento. A desoneração que já existe. Hoje está sendo proposta a prorrogação até 2027. É um segmento muito importante porque abrange 17 segmentos da nossa economia. Sendo que 9 milhões de brasileiros são empregados dentro desse setor. E isso realmente é muito preocupante. O prazo seria até o final desse ano. E com essa prorrogação as empresas que estão sendo beneficiadas com essa desoneração. Terão um prazo até 2027 continuando esse benefício. Além disso está sendo incluído também para aquelas prefeituras que hoje estão passando dificuldade. Mas que são vinculadas ao INSS. Está sendo proposta a redução da alíquota de 20% para 8%. Com uma grande desoneração. Visto que as prefeituras hoje com a dificuldade financeira. Em função do recebimento menor do FPM estão passando com dificuldade. Isso estará ajudando as prefeituras. Evidentemente as prefeituras que não têm o regime próprio de previdência. Então dois segmentos beneficiados. Os empresários, as empresas que estão nesse setor. E também as prefeituras vinculadas ao INSS. E também as prefeituras de e-commoda. E também as prefeituras que não têm o regime próprio de prefeitura. E também as prefeituras que não têm o regime próprio de prefeitura. E também as pedidões de prefeitura. E também as pedidões que estão nos preocupados. Obrigado.